Nunca mais me esquecerei As coisas que fizemos juntos O amor é uma coisa nobre E você é uma princesa pra mim Eu não quero magoá-la O meu humor é encerrado, eu só quero ser Tudo que eu quero é te abraçar Eu não quero magoá-la 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 Pode ser um grande amor O maior de nossas vidas Você pode então notar E brincamos com uma coisa séria Mas eu quero me divertir E também quero te resolver Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero É te beijar Ai, como isso é tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero É te amar Ai, como isso é